Seja muito, muito, muito bem-vindo. Eu sou o Thiago Dias do Guia 1. Mais um show de ofertas live. Live, 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 sem parar, ao vivo. Ó, imbatível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Top 8 oportunidades da Jeep Perdizes na Avenida Sumaré 611. Queria mostrar que os carros para o Test Drive estão na porta da loja, que a porta da loja segue aberta, atendendo as normativas de segurança. E aqui manda a Prefeitura de São Paulo e a OMS com horário reduzido, com todas as assepsias necessárias para você comprar em segurança. Boa tarde, Marquinhos. Marquinhos Pleba, se vá, porque agora nós vamos em detalhes minuciosos com cada um dos carros. Eu vou mostrar cada um, por dentro e por fora. Beleza? Vamos que vamos? E eu já trago os preços para vocês. Brian Gabriel, boa tarde. Olha aí, o Marquinhos Pleba, prazo, dá para comprar com até 120 meses. Vamos falar disso já já com um consultor que vai nos ajudar a explicar. O Brian, salve, salve, Brian, de São Manuel, São Paulo, a Cleusa e a todo mundo que vai colando aí. Deixa aqui. Marques Marques, está mandado um salve para o Marques Marques. Perino Barbosa, Alex, Paraguaçu Paulista, interior de São Paulo. Mesmo seminovo, dá para comprar com até 120 meses. Depende do seu score. Eu vou falar disso já já, beleza? Vamos que vamos, né, Leão, Brandão? A todo mundo, vai colando aí. Manda o seu like maroto. E lembra, pensou o Jeep, pensou o Daruj. Porque agora vai começar o show de ofertas de seminovos com parceria aqui, ó, do meu amigo Fagundes. E aí, Fagundes? E aí, beleza? Belezinha? Salve, salve. Salve, salve, showroom aberto. Vamos embora, teste, drive pronto. E agora eu vou mandar um abraço aqui para Montes Claros, Minas Gerais. Pode decolar. Fagundes, diga lá. Vamos aqui falar de oportunidades. Sempre. Nós vamos começar falando de um Jeep Compass 7. 2017. Fala pra gente aí um pouquinho. São 166 cavalos de força. 2.0. 2.0, 166 cavalos. Carro, suspensão independente nas quatro rodas. Freio a disco nas quatro rodas. Carro com freio elétrico. Já vem com multimídia de série. Inclusive, esse aqui não vem, mas já está instalado banco de couro. Bora lá mostrar? Vamos mostrar? Bora lá. Ó, eu separei aqui. Fagundes, vamos pegar a chave aí. Pega a chave no para-brisa, por favor. Galera, esse carro, vamos falar agora. Ele está trazendo para vocês aí só 66 mil km, beleza? Esse carro, o preço dele era R$ 79,800. Hoje, hoje. Fagundes falou assim, Thiago, eu vou tirar R$ 4.000. 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 R$ 75.000. Barato. Salve, 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 maranhão. Ó, vamos lá para dentro do carro, Fagundes. Liga aí, aperta aí, por favor. Ó. DLR acende. Pisca, te avisa. Abertura lá na chave. Abre aí, Fagundes. Fagundes aí, obrigado. Galera, ó, vamos aqui em detalhes. Vamos decolar. Ô, Goiânia, vamos que vamos, Goiânia. Ó, já está com a central de 5 polegadas Uconnect, certo? Muito bem. Computador de bordo, 6,5 polegadas, com informação de tensão de bateria, pressão de pneus. Mais de 14 telas de informação só no meu computador de bordo. Ó, bem legal. Uma outra coisa bacana é falar que 166 cavalos conversam com um câmbio de 6 velocidades. 6 velocidades. E é uma caixa com conversor de torque, bem bacana, que te traz aqui, ó, as trocas no câmbio automático e como modo manual, para se você assim quiser, no drive mais e menos, que o Fagundes está fazendo. Entrada, conexão auxiliar e mais USB, 12 volts e tem mais uma aqui, ó. 2. Você vê aí, galera, ó, onde está o carro, está vendo? Exatamente. E aqui, ó, copa holder duplo, freio eletrônico, controle de estabilidade que você pode desabilitar também. O mais legal é o acabamento do carro, de sofisticante. Todinho, sofisticante. Portência, turbo diesel, câmbio de 9 velocidades e 35,7 kgfm. Faróis retroiluminados com xenon. Olha aí. Aqui a placa é final 3. Aqui o Trailhawk traz ainda um acerto bem exclusivo, que é toda a frente do carro full black, fosco. Aqui ele vem com a plotagem no capô. Ele traz as barras que você tem aí, ó. As duas barras para puxar e os sensores de estacionamento frontais. As rodas são de 17, perdão. E elas têm um desenho muito exclusivo. Por que exclusivo? Esse foi feito para o modo off-road. Olha aí. Se liga aí, galera. Ó, quem pediu no vídeo mais tarde? Segura aí que agora nós estamos só nas naves. Vamos no Trailrated. E eu vou lá para a parte interior desse carro. Bom, a traseirinha dele traz já aerofólio integrado, sistema de iluminação. Aqui o bed do 4x4 diesel, câmera de ré integrada. E essa é uma versão que tem um acerto de suspensão diferente, galera. Sim. Ele vem com 15 milímetros. Ou são quase 5 centímetros, se não me lembra a memória. Sim. Além dele ter a quinta função, que é o Rock, tá? Você também tem uma condição de andar até 60 centímetros de altura de água, tá? Então você pode passar em um lugar até com 60 centímetros de água. Você não vai ter problema devido à suspensão dele ser mais alto que os outros. E o ângulo de ataque e saída também das versões diesel é diferenciado. Sim. Abre um pouquinho. Vamos mostrar aqui, galera. Salve, salve. Boca da Mata, Lagoas, Junior Santos. Olha isso, galera. Valeu, Fagundes. O interior do carro, ele é todo vermelho. E a tela central do console é uma tela de 7 polegadas TFT. Já com multimídia. Já com multimídia. Multimídia também 5U Connect. O ar-condicionado aqui é digital. Dual Zone. E olha o que o Fagundes estava explicando para vocês, galera. Eu vou por aqui para trás. Espera aí. Vai, pega o pessoal, porque hoje é carro, gente. Olha só. Aqui, você tem o acerto do modo. Falei, deixa eu abrir aqui o Fagundes. Entra aí, Fagundes. Vamos lá. Cola aí, cola com nós aí. Vamos lá. Nossa, isso aqui ainda tem teto, moleque. O acabamento da tela dele é um acabamento que o sol não passa. Ele é térmico, né? Tem um outro nome que agora eu esqueci, mas é black alguma coisa assim. Olha isso. Aquele serviço de cortina. Sei, sei, sei. Então, não passa o sol. Blackout. Blackout, exatamente. Então, a qualidade desse acabamento aqui é realmente fundamental e interessante. Se liga, galera. Olha o Fagundes aí. E esse tem assinatura Jeep até aqui. Olha que bacana. Ao vivo, galera. Então, ele recolhe 50% da folha. A rede, ela vai até o final para toda a família poder curtir esse visual. 100% automático. Tudo automatizado. E o mais legal é que é o OneTouch. Você apertou ali, ele vai e volta. Vamos lá. Vamos fechar agora? Vamos lá. Olha o OneTouch, olha. Panorama view, né? Panorama view. Olha lá. Você é louco, hein, Fagundes? Fantástico o carro. Você ficou bonitão aí. Ainda tem um acabamento aqui ainda. Tem um portátil aí de óculos. Guarda os óculos. Muito legal. Muito bacana. Agora, eu queria falar de outra coisa. Esse carro, ele tem os retrovisores fotocrômicos. Exatamente. E daí, ó. Top demais. Você aperta aqui a lente, ó. Quando tem aquele farol traseiro que incomoda, ele vira um insufilme. Ele vira um Ray-Ban e fica muito mais suave, né, Fagundes? Vamos buscar as vistas do que antes. É top, hein? É top. Fagundes, uma coisa legal aqui é o modo de condução. Ó, eu falei aqui do 4x4. Sim. Esse Rock, ele faz aqui o gerenciamento, ó, do modo que o diferencial traseiro, ele tem um bloqueio eletrônico. Sim. E aí, você só faz o gerenciamento do volante. A descida é toda feita pelo carro. Sim. Muito legal. E ele arma lá, ó, 4x4 Lock. Armado. Demais. O legal dessa especialidade do seletor de terreno é que nos casos anteriores ou nas outras versões, digo não da marca, você vai dirigir full. Aqui você escolhe. O meu é automático, mas além de automático, você pode antecipar a função. Legal. Você está percebendo que você vai reconhecer o terreno. E é legal isso, gente. Essa é a diferença. A gente fez uma carioca, foi demais. Só mulheres que estavam operando os carros nesse dia. Ó, o que ele está falando, eu vou lembrar o nome dela aqui, gente. E ela me deu uma aula nesse dia do como trabalhar o 4x4. São apaixonados. A chave seletora está aqui, então você arma do jeito que você quer. E aqui você tem o Hill Descent, que é para controlar o gerenciamento de descida. De descida. Então você ativa ele aqui, ó. Ele não está disponível porque o carro está parado e eu não tenho desnível para fazer o mapeamento. Não tem a leitura do terreno. Isso aí. A leitura do terreno. Ó, o arzão digital dual zone. Individual. Individual. Eu posso também o sistema de estacionamento desativar o Park Sense. Está vendo? Sim. Enfim, é um carro maravilhoso e que ainda me traz as aletas da felicidade para o 2.0 Turbo Multijet. Câmbio para mais, câmbio para menos. Exatamente. Beleza? Para quem gosta de cambiar. Aqui, ó, nós estamos falando ainda nas funções de tela. Aquelas que são mais de 11, não é isso? Mais de 14 telas. 14 telas, ó. Você faz o gerenciamento aqui na mão, galera. Eu vou em detalhes hoje porque é bem legal falar disso. E ainda mais um semi novo. Vocês vão ver o porquê é uma oportunidade esse carro. Direção elétrica, uma manteiga. Todas as funções do Hands Free estão à mão. Comando de voz para rádio, para chamada de telefone. Você quer pedir uma estação. Você não precisa ficar trocando. Você pode simplesmente ligar e você... Aperta o botão aqui. Aperta o botão. Exemplo. 101.7. E aí ele vai colocar lá na 101.7. Ele vai colocar na 101.7. É top, é top, é top. Então você tem aqui, ó, o telefone, o gerenciamento e o navegador já incluído, tá bom? É muito legal. Tem o limitador de velocidade. Você faz o setup aqui, ó. Tá vendo? Só toma a multa quem quer, né? Colocou 60, 70, 80 ali. Tá lá, ó. Olha lá, ó. 90 e 50, beleza? E aqui, o piloto automático, o cruise control. Muito bacana. Os faróis são faróis de xenon. Então, como eu falei, que você tem ou o raio, que pode deixar ele ligado direto, olha lá na frente, ó. Tá vendo, gente? Fantástico. Olha aí. Ou você pode aqui dimerizar a altura. Isso aqui é bem legal, porque você também dimeriza a altura que você quer o faixa do seu farol. Sim. Por exemplo, pra um off-road pesado, num lugar onde é ruim o piso, você não enxerga, você joga isso aqui pra baixo ou pra cima. Muito legal. Tecnologia em prol da sua segurança. E o detalhe que você não comentou aí ainda é o torque desse carro, que é absurdo, né? Tá falando de 35 quilos de torque, né? 35.7, é brutal, cara. É absurdo, né? E nove velocidades no campo. É dois carros, na verdade, um, né? Não existe nada semelhante. O detalhe tem que contar nesse carro a questão da economia. Você vai entrar no Google aí e você vai ver testemunho de pessoas que falam que faz 17. 18. Outros vão falar 15 e coisas do gênero. Peraí, vamos pegar a média aqui? Ó, média. Olha aqui, ó. Média, cidade. 9.3, cidade. Cidade. Isso porque a gente tá... E aqui a gente, ó... Vamos acelerar mesmo. Porque os meninos aqui gostam de dar um pezinho, né? Outra proposta. Vamos desligar? Vamos pro próximo? Agora vai vir o preço dessa joia. Segura, dá uma olhadinha aí, porque eu vou lá pra fora com o preço da joia. Pegar a chave. Galera, demais essa live. O que vocês estão achando? Deixa nos comentários aí, porque agora vem preço. Preço. É preço com o Fagundes. Barato. Esse carro a gente tava pedindo... 101 mil. 101 mil e 900. 101 mil e 900. Agora a gente tá pedindo 98. 98 e 890. É isso aí, Fagundes. Barato. Bora pro próximo. Hoje é festival da chave. Chave na mão. Nós vamos agora de Ix. Ix 35. 178 cavalos de potência num 2.04 cilindros animal. Olha a chave. Ela é marrom, galera. Ó, ó. Aqui pra abrir o porta-malha e aqui pra abrir o carro. Abriu o carro. Ó que legal. Vamos lá. Vamos lá, Fagundes. Vamos pra dentro do carro. Vamos lá. O carro não liga. Ah, Fagundes. Tá escondendo ouro. Liga aí. Vamos fazer os faróizinhos funcionar. Vamos que vamos, galera. Hoje eu quero ir no detalhe. E se vocês estão curtindo, deixa o like. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Halógeno. O farol aqui não é xenon, como lá no Renegade, tá? Ele é halógeno. Amarelo. O DRL tá aqui. A luz de rodagem diurna tá aqui. E o auxiliar, beleza? A frente bicuda. Só pra lembrar. Essa aqui, ela tá pitando porque ele saiu do carro com a chave. Essa aqui traz rodas de 18 polegadas. Num desenho bem legal. Calçada nos Primus C3. Bem esportivo, né? Outra coisa legal desse carro, eu vou mostrar aqui atrás, ó. Essa já é a plataforma feita aqui no Brasil. Então é um carro flex, ó. Tá vendo? É um carro flex que tem retroiluminação numa lente aqui, tá? Anteninha Shark. E aqui, no brake light, o aerofoil integrado. É isso mesmo. Vamos falar do interior? Vamos lá. Então vamos lá. Vem aí, eu, você e o Fagundes conectados de Sampa das Perdizes para o mundo. Todos os vidros são elétricos com o Auto Down aqui, ó. E eu tinha falado do rebatimento porque eu lembrava que ele tinha, mas é aqui, ó. Tá vendo, gente, ó? Pode ser manual ou quando você liga. Ou quando você liga e fecha o carro, ele arma e desarma, né? Exatamente. Motorzão, 2.0, 4 cilindros, 170 cavalos. Gosto de andar. Arco-condicionado digital também. Ó. Ó o Fagundes aí, sim. O banco desse carro aqui é muito confortável. Ele veste você. Boa ergonomia, né, cara? É, muito... Regulagem de altura, profundidade. Esse carro é bem, bem interessante o acerto da direção elétrica, tá? A direção elétrica. Aqui, galera, 56 mil km. Lá tinha 50, tá? Eu esqueci de falar. É 50, né? 50 mil. 50 mil. Vamos aqui. 49 você vai precisar. 49, tá bom. Aqui, ó, direção elétrica, cruise control, piloto automático, tudo à mão. Aqui, as funções de minho volante, funções de hands-free para o seu telefone, conectividade via Bluetooth ou, se você quiser, via cabo também, tá bom? P1 e P2. P1 e P2. P1 e auxiliar, desculpa. Tá aí. E duas entradinhas para quem quiser, né, as antigas cigarreiras aqui, colocar os carregadores de celular extra ou alguma outra coisa que você queira espetar aí. Aqui, um bom espaço interno. Esse carro é maravilhoso, galera. Eu gosto muito. E gosto da sensação ao guiar esse carro. É bem legal, tá? É... Bom, exatamente. Tá vendo? Traz a integração ainda do Bluetooth. É um double digital bem legal com leitor de DVD. Isso aqui já leu DVD O&M de série, tá? Esse carro, mesmo sendo... Acho que você pode desabilitar. Ele joga lá no painel, ó, tá vendo? E aqui, o mesmo Rio Descent que a gente tem lá, aqui ele tem um outro nome, que é o assistente de descida, né? Exatamente. Tá vendo? Se aperta ele aqui, ele faz nome. Que é o assistente de descida, né? Exatamente. Tá vendo? Se aperta ele aqui, ele faz gerenciamento ali no Palo da Tonha. Tá no detalhe aí pra vocês. Beleza? Interessante que esse é um carro que, como é que saiu em 2011, né? Lançado pela Hyundai. Embora ela lançou com uma ideia muito futurística, né? Então, até hoje, o design dele é inovador e inspirador também, fantástico. E é legal falar que eu acho que ele é acessível pelo que ele te entrega. Sim, sim. Bem tecnológico. Eu vou ali pra trás depois, até pra mostrar o que o Fagundes tá falando, nós vamos descer e vou mostrar pra vocês a amplitude do indoor desse carro aqui. Bem legal. Muito interessante também que, desculpa, uma coisa de observação pra falar que poucos carros hoje vai trazer esse leitor de CD. De DVD também, tá gente? E DVD. Muito legal. MP3 e DVD, bem legal. Muito legal. Tá? Então, você pode pôr o seu disco aqui. E aqui ele faz a leitura do seu disco com toda a parte de telefonia, de pareamento, como eu tava falando. Sim. O stop start aqui e são 178 cavalinhos divertidos. Motão de mão. Roncador que anda bem. Ó, eu vou lá pra trás agora, mas eu queria antes aqui falar da construção do painel, do acabamento desse carro. Sim. Vou passar a sua porta, por gentileza. Olha isso. Ela não tem aquela coisa mal acabada. É um carro como um SUV compacto, que antes de Renegade Compass, elas puxou o ritmo do mercado. Sim. Tá? Ao lado do irmão que nós vamos trazer aí o antecessor, o Tucson. Ó, que legal. Então, aqui ó. Airbag e o celular aqui não para. Aqui é loucura, loucura, loucura. É isso aí. Bom, eu vou agora pra trás. A chave nós vamos... Tá na mão? Tá aqui. Vamos descer aqui pra não esquecer. E eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Porque agora o preço do Flávio Fagundi. Por aí. Ó o que ele traz. Difusor de ar duplo. Ó. Olha a pegada dos bancos, galera. Cê é louco. Ó. Viajar aqui com a família, hein? É, porque tudo isso passa e vai passar. Segura aí. Ó. Olha o visual, gente, que eu tava falando pra vocês. É um cluster grande. Boa altura. Boa empunhadura. E bem tecnológico. Eu gosto muito, muito, muito. Vamos lá agora? Vamos lá pra frente? Fagundi, o preço tá na agulha, Fagundi. Era R$ 74,9. Esse aqui tá muito barato. Eu quero vender. Vamos lá, Fagundi. Esse aqui ficou muito barato. De? R$ 74,9 por apenas? R$ 74,900. Ele tá perdido. Esse aqui você não deixou. R$ 73,900. É, Fagundi, baixou mil. Vamos que vamos. Agora eu vou no irmão antecessor. Esse carro eu gosto demais de falar. Meu, você quer um SUV, mas não tá com toda aquela disposição pra gastar R$ 80,00, olha lá o retrovisor abrindo. Pra gastar R$ 80,00, pra gastar R$ 90,00, esse carro vai te atender. Tecnológico, a época, é um 2016, já a partir de 14, 15, fabricado no Brasil, também nacionalizado. É um carro, então, que traz flex, a motorização flex. É um 2.0 aqui, na casa dos seus 142 cavalos de potência. Torcudo, bem legal falar isso também. Aqui é um carro que responde bem. Bom, clássico. Halógena, pisca, auxiliar, rodas de 16 polegadas. Olha aí. Liga o farol aí, por favor, Fagundês. Ó, freio a disco nas quatro rodas. É top, galera. E aqui, ó, é o Tucson já nacionalizado. Abertura traseira, você pode abrir só a tampa, só o vidro, ou toda a tampa. É bem legal falar disso aqui, tá bom? Agora, olha lá. É sucesso, irmão. Ó, os bancos em couro. Aqui tem uma grande surpresa, família. Olha isso aqui, família. Vem comigo. Você vai viajar? Deixa eu afastar aqui, ó. Peraí, peraí. Ó, gente. Você vai viajar? Muito legal. Ó, olha o que acontece com o seu banco traseiro. Ele reclina em quatro estágios. Exatamente. Só tem uma regulagem aí administrativa, né? Administrada. É, patrão leito aqui em quatro. É top, é top, é top. Tomadinha aqui pra você também poder carregar o teu celular. Sim. Descansa abraço, câmbio automático com o modo manual. Bem legal de falar. E aqui é um conversor de torque, tá, gente? É top, cara. E pelo ano, os bancos bem conservados. Você é louco, é, 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 é oportunidade. Pagam um desse. Vamos lá. Ó, vamos falar do carro aqui. Ar-condicionado digital. Sim. Tela integrada já também OIM com o navegador, com, só vamos baixar aqui, com o modo dark que você pode escurecer, pode deixar sem ou pode deixar claro. E ainda a integração do seu telefone com a tela. Cara, já disse, você não tem que fazer nada. Só apertar o botão e integrar. Beleza? Ar-condicionado, câmbio automático com o modo manual. Exatamente. Direção. Bem... Deixa eu te falar que é proporcional à idade, pouco. Exatamente. E me fala aí do conforto. Um carro que tem uma... É o iX, esse é o Tucson, né? Exatamente, desculpa. A da iX é um carro com suspensão elevada, muito bacana. É um carro alto do piso, que dá um conforto, uma segurança para o cliente. Os bancos também vestem, também confortável para o tempo do carro. Realmente um carro que saiu bem acentuado para o propósito dele. Quadrão jipe, né? Exatamente. Uma curiosidade aqui, galera. Olha que legal. A esposa chegou aqui e vai colocar a bolsa dela, né? Olha que bacana. Isso aqui, olha, é um prendedor de bolsa. Quer ver um detalhe, né? Esse mesmo prendedor aqui, Fagundes, tem lá atrás para você colocar as suas sacolas do mercado. Muito legal. É muito louco. Pode ser que isso hoje mais. É, e não à toa, vendeu o que se vendeu. E agora, pega essa oportunidade aí, galera. Porque o Fagundes vai trazer o preço dessa joia. Já está com placa nova. Já está aí, ó, flor e 96. Vamos lá agora. Essa aqui é a verdadeira do bolsa. De 47,900 está para 43,900. Quanto, Fagundes? 43,900. E neste sol que brilha, papai do céu, obrigado, na Avenida Sumaré 611, eu, Fagundes, animamos a sua tarde agora com um francês que eu gosto muito do design desse carro. Se liga na chave. Vamos lá, Fagundes. Tudo bem? Fagundes está ao vivo aqui. Chegou a cliente ali, ó, pedindo para ele. Como é que eu entro aqui? Aí sim. Salve, Trebembe! Oi, cliente. O cliente está chegando aí para a revisão? Vamos lá. A revisão. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, queria mostrar para a galera. Eu gosto muito da chave. E do que a Renault coloca nos seus carros? Olha a tecnologia da chave, cara. É uma chave, cartão. E o Fagundes vai ativar ela lá. Eu abro e fecho o carro aqui. Aqui, ó. Iluminação, né? E a pintura do carro. Bora lá. Vamos ligar esse bólido? Vamos lá. Vai lá. Está aberto já, Fagundes. Ó. Canhão de projeção. Assim como a gente tinha lá no Tucson, aqui também. Não é xenon, ok? Olha isso. Projeção halógena, tá? Embora branco aqui não é xenon. DRL aqui. Ou DLR aqui. Pisca. Não, é o alto. O alto lá e o baixo ali. Perdão, galera. A Tucson está com 76 mil km. Proporcionalidade é nada. Se você pegar 20 mil ao ano, um carro 2016, nós estamos em 2020. É mais. Vamos, vamos. Ó. As rodas. Outro acerto legal. Esse é o Marquinhos Pleba participando aí. Rodas de 17 polegadas. Uma coisa que eu gosto muito. A traseira retroiluminada em LED. Muito bonito. Saia e blusa, para quem é, assim como eu, mais de 40 anos, para os quarentões. Saia e blusa é esse divisor de duas cores no tom do carro. Tá vendo aí? E aí toda a parte do body pack aqui, que acompanha a extensão da lateral e do paralama, divide essa... Tem uma pressão bem forte. Então é bem legal isso. Eu gosto. Eu acho que quando a montadora tem um design exclusivo, esse aqui é o resultado. Valeu, Marquinhos! O interessante desse carro é a altura do dorso do carro. O dorso do carro não tem ninguém. Nada do gênero. Nem os meus carros diesel tem isso. Olha aí, bem legal, é? O dorso é muito alto, coisa que não vai pegar em nenhum lugar do gênero. Isso é bem legal. Seja qualquer estrada aí, rústica, algo semelhante. Bem legal. Keyless entry goal nessa versão aqui. Você não precisa deixar, você pôs a mão por dentro. Ele abre para você. Uma coisa que eu gosto é o nível do acabamento. Aqui, olha que legal. Ó. Ah, Thiago... É, o material hoje é uma tendência, né? E não tem outra forma de ter um carro com essa proposta e nesse valor. Então ele tem um acabamento bem acabado, com acabamento em plástico. Salve, Maranhão! Olha aí. Com uma tela central, integração via Bluetooth, câmbio automático CVT, mecânica 2.0. 143 cavalos de potência e 20.5 kgfm de torque. Essa é a mesma plataforma do Fluence, do Nissan Sentra. Exatamente. Que é um 2.0 de 143 cavalos. Direção elétrica bem gostosa. Pedindo para eu pôr o pezinho no freio aqui. E agora tem uma particularidade que eu vou mostrar para vocês. Bem legal. Olha o cluster disso aqui, gente. Isso é legal, hein? Aqui nós estamos falando na versão 2.0, certo? Não, esse aqui é o 1.6. 1.6, melhor ainda. É o motor 1.6 SCE, que equipa o Versa, que equipa o Nissan March, que equipa toda essa Joint Venture aí, ó. Bluetooth integrado, rádio com conexão USB, mas olha que legal, câmbio CVT. Aqui está o grande barato. Inclusive um motor novo da Renault. Motor novo, um SCE, né? Bem legal. Limitador do lado de cá, Cruise Control. Exatamente. Aqui o modo Eco, onde ele atrasa ou ele adianta as trocas do câmbio CVT. Aquele câmbio cônico, ele vai ficar aqui ainda mais. E para quem quer ter interação com o rádio, está aqui a mão. Bem legal. Regulagem dos faróis em quatro níveis. Aqui você regula a altura de meriza. E o parque assiste você também desliga se quiser aqui, tá? Quando você engata ré, o que ele vai te trazer? Sonoro. E olha aqui, gente. A câmera de ré com retrovisor, ó. Muito legal. Vocês estão vendo aqui, ó? Ó. Do lado de cada lente, a distância. Me avisa que meu amigo está sem cinto. Está sem cinto. Muito legal. E agora vem o melhor. Vamos desligar a nave, porque... E também esse airbag, né? É. O Fagundes vai trazer o preço da joya aí. Ah, moleque. Vamos embora. Vamos lá. Você que está conectado no guia 1, se prepara. Eu falei do KM? 52 mil. Deixa eu puxar, cara, ó. 52 mil KM, tá? 52 mil KM. É o ID6SCE. Câmbio CVT, plataforma nova, saia e blusa. Qual que é a versão? Esse carro aqui é algo fora do normal. Estamos fazendo para esse final de semana. Já a partir de hoje. de R$ 65,900 por R$ 57,900. Uou! Está aí, ó. Vale para todo o Brasil. Quer comprar? Vem para cá. Agora, exatamente na mesma linha do que eu fui lá no Prata, eu venho aqui no Cinza Antique. Porém, essa é a versão Limited. Lá era Trailhawk e aqui... 170 cavalos. Cambiei um animal de 9 velocidades. E eu vou te mostrar um pouco. Olha, olha o barulhinho gostoso. Aí. Aqui é Xenon também. Acende o Xenon aí, por favor. Olha o Xenonzão aceso. Bom, os setes lotes cromados, a grade prata, lá a gente vinha com rodas de 17 e aqui são rodas de 18, é isso? 18. E as rodas hoje, da versão Limited, já são de 19 polegadas. É o único SUV do mercado com todo na linha 2020. Sim. Bora aqui. Ó, repetidor de seta nos retrovisores, a grade prata e o retrovisor prata. Esse está todo assessorizado, estribo, friso. 4x4 diesel. Panela de reintegrada. É top, hein? Calhas de chuva. Barras no teto, já na cor prata também. E agora, ó, eu vou mostrar o que entrega a versão Limited. E o Pagundes vai me ajudar a explicar para vocês. Keyless Entrigo, mesma coisa, ó. Sem necessidade das chaves. Abertura e descimento dos vidros todos automáticos, ok? Retrovisor escamoteável também. Olha lá. Interessante que este aqui tem o modelo novo tirado dessa função. Legal. Ó, todos os contornos das saídas de ar, assim como os alto-falantes, eles são no Black Piano. Isso é uma característica da versão Limited. Outra característica é que a segurança da Limited, ela é maior e mais efetiva que as demais. Uou! Aviso de portas abertas no tablet. Vamos fechar. Olha lá. Olha lá. Hoje, 25 do 6, 16 horas e 3 minutos ao vivo das Perdizes para o Mundo. Bom, TV Analógica, IPTV. Sabe o que é isso aqui, galera? Isso aqui é muito louco. Isso aqui, se você estiver conectado na internet, é um aplicativo que te permite assistir Netflix, todos os canais de broadcasting de TV pode estar ali. Pode ter as lutas, assistir o MMA, o que você quiser. É top. O Waze é um tablet, é uma central Android, te permite ter vídeo, olha lá, o melhor de Roberto Carlos, enfim. Tem um monte de coisa aqui, ó, que você pode ter as músicas, né? Você pode baixar via streaming, muito bacana. Você pode ter também as suas plataformas de música, né? Spotify, Deezer. Sim. O YouTube assistiu o Guia 1 aí, ó. Quer ver o Guia 1 aqui, o show de ofertas? É só vir para cá. Bom, maravilha. 9 polegadas. 9 polegadas. Direção... Já desbloqueada, já, né? Desbloqueada. Já desbloqueada. Isso é legal, né? Top, 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 top. É um multimídia que o cliente comprou, trocou pela central original, até pela opção que tem de muito mais opcionais, diversidades. Agora, óbvio que essa televisão no carro é algo fora do normal, né? É muito legal, gente. Tá aí, ó. Sem dúvida. Live IPTV, para você assistir o Guia 1 aí. Bom, vamos aqui, vamos desabilitar a tela. Eu queria falar uma outra coisa para vocês. Tudo que tinha lá no outro, ar digital, ó, dual zone. Tá vendo? Aqui ele está sincronizado, mas se você quiser, você pode deixar lá, ó, 25, 22, 21, 19 ou low. E aqui, 23. Isso, às vezes, a esposa tem uma temperatura corporal diferente e não gosta do muito gelado. O 4x4 sempre no modo alto. E se você quiser fazer o chaveamento, entra aqui, ó, para travar. Tá vendo, ó, bem legal. Tem que estar com o câmbio engatado e vai que vai. Cara, esse carro é maravilhoso. É impossível não se apaixonar. Eu vou agora lá para fora, só vou fazer a leitura aqui da quilometragem, 58 mil km. É, o diferencial desse carro, na verdade, a versão Trailhawk que a gente acabou de mostrar é o acabamento dele. E a altura, né? Ele tem um acabamento mais urbano, mais delicado, eu diria, acabamento todo em black piano, tá? Ele tem um aro 18, quanto lá, tem 17. Então, é um carro que tem um comportamento mais urbano. Sim. Enquanto a partida, você percebe que lá tinha a função do rock. Esse já não tem, porque não é a proposta dele. Embora seja de diesel, que é proposta de economia, fantástico também. Boa. Aqui na versão limited, são quantos airbags? Esse aqui são sete, né? Sete airbags. São dois frontais, um joelho e duas cortinas de cada lado. Beleza, galera? É isso aí. E agora nós vamos lá fora, porque o Fagundes tem preço na tela. É preço na tela no Guia 1. Vamos lá, Fagundes. Prepara o rojão. Prepara o míssil do Fagundes. Vamos que vamos. Jeep Renegade Limited 2018. Turbo diesel. E o teto, esse aqui, full black piano? Exatamente. Fala aí. Era 98, 890. O que você vai fazer aí, Fagundes? Esse carro aqui está no limite. Está no limite, mas dá para a gente tirar aí alguma coisa. Vem para cá e a gente conversa. Traz o saco de cebola e vem chorar com o Fagundes. A gente conversa. Vem que vem. Vamos lá. Agora nós vamos num carro que eu adoro. Eu não gosto. Eu adoro. Kia Cerato. Essa é a versão SX 1.6 com rodas de 17 polegadas. E olha a altura desse carro. É muito legal. É muito dinâmico o andar desse carro. E vocês vão comprar um carro top a preço de carro popular. Eu vou falar já o porquê. Ó. Sensor de estacionamento traseiro. Engate. Já está ali. Inclusive com as saídas do escape em inox. Ó. Freios a disco nas quatro rodas. Esse carro está com 80 mil km. Eu vou mostrar um pouco. Valeu, Fagundes. Esse carro é de um único dono, gente. 86 mil quilômetros. Ar-condicionado digital. Está vendo aqui o rádio que conversa com o volante. E o volante, gente, com um raio curtíssimo. Sabe aquele raio curtinho? Volante pequenininho. É esse aqui. Muito legal. Olha as aletas da felicidade aqui. Os pedal vêm para frente e você puxa ele aqui. Volante todo pré-espontado em couro vermelho. Ó. É top. É top. É top. É top. Olha o enxapimento desse carro. Ó. Também você tem controle de tração, controle de estabilidade. Tudo ativo, OIM já. Nativo no carro. Direção muito ajustadinha. Elétrica. Todos os comandos de a mão. Retrovisor elétrico também. Cara, é uma joia. Vou falar o porquê. Você está falando em um carro que custava 37 pau 2013. Com 80 mil km, que é proporcional à idade até baixo. Se você pegar e multiplicar 20 mil, são 7 anos. 7 vezes 2, 140 mil. Está com 80. Então, tem saldo aí. Beleza? Bem conservado. Agora, pega essa. Era 37. Eu ouvi dizer que vai sair por menos de 35. É isso? Esse carro hoje é a cereja do bolo para encerrar. 33,97. Quanto, Fagundes? 30 e... Fagundes, repete para mim. 33,97. 33, vem para cá. Você gostou? E agora, para aí sim, encerrar com chave de ouro, nós estamos indo para 40 minutos na live. Segura, Brasil! Esse carro é muito, 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 muito desejado. Todos os motores de aplicativo e principalmente paga aluguel e trabalha com Uber. Eu quero falar para você que gosta da plataforma Toyota, mas fala, meu, não dá e eu não alcanço um Corolla. Esse carro foi feito para você. Esse carro é feito para quem quer ter a segurança de um japonês, mecânica 1.5, câmbio mecânico, completo, direção elétrica, todos os vidros elétricos, todo o conforto da linha, todo o conforto da linha Toyota. Toyota, olha isso, olha o nível de acabamento do painel, cluster central digital, olha isso aqui, difusor com saída de ar para deixar a água do seu passageiro, o suco, o que você quiser servir para ele, geladinho. Ó, põe aqui. Muito legal. Coisa de japones, tá vendo? Ó, o design do painel eu gosto, ó, olha aqui, ó, tá vendo? Aqui, todas as informações vão estar aqui, do cluster de instrumentos, trip A, trip B, esse carro está com 26 mil km, gente. É, está bem conservado. Confirma também, se é 26 mil. Dá uma olhadinha aí, Fagundes. Auto Hold aqui, então você pode travar, aqui atendimento do telefone, aqui o trip A, o trip B e o melhor, nós falamos de um motor 1.5, câmbio de 6 velocidades. 26 mil quilômetros. 6 velocidades, galera, pensa que esse carro te entrega tudo o que você precisa, custando menos da metade do que você ia ter num Corolla aí, ó. É bem legal, ó, acabamento bom, direção elétrica, controle de tração ativo, né, já OIM aqui, retrovisores elétricos, Outlock de porta, Unlock, vidros elétricos com subida e descida do vidro do motorista. 20, 26, 23 mil quilômetros. 26 mil quilômetros. 26 mil km, é um 2019, era 47,890. Quanto, Fagundes? Os outros, é a cereja do bolo, isso aqui é a maçã da casa, 38,900. Quanto, Fagundes? 38,900, vem pra cá. Vem, é loucura, loucura, loucura! Agora nós vamos falar de zero quilômetro, porque eu não paro, você que quer comprar zero, não pegou o jipe da Rujidei, Fagundes vai pegar as chaves lá. Te espero aqui, tá, Fagundes? Beleza. Beleza, vamos lá, vamos seguir. Eu não vou parar, eu vou trazer oferta em cima de oferta. Quero mostrar pra vocês o showroom. Ó, vamos deixando like aí, porque esse showroom hoje tá lindo, maravilhoso. Que dia, hein? Ó, papai do céu, obrigado por essa quinta-feira iluminada. Bom, por falar num dia iluminado, eu vou trazer agora algumas condições. Eu vou correr ali na frente, só vamos baixar um pouquinho o som da loja. Você consegue desligar o som lá pra nós? Consigo. Aí sim, vamos lá. Nós vamos desligar o som pra não repercutir aqui, pra também não ter ruído, beleza? E eu vou falar de duas condições. Um pro CNPJ e um pra você que não aproveitou o feirão e queria comprar o diesel e é especial, é PCD, tem direito à isenção fiscal, tá bom? Eu tô com as duas feras na mão aqui, vou ver quem tá pronto. Ronaldo? Você tá pronto? Aí sim. Beleza, estamos juntos. Só deixa eu terminar aqui. Ó, Fagundes. Obrigado. Estamos juntos. Eu agora vou falar com o De Paula. Tá aqui. Trio Parada Dura. É nóis. Entra cá, corre pra cá. Bom, nós vamos falar de PCD. Obrigado pela sua atenção e pela sua participação. O WhatsApp da loja é o 38796730, tá no título do vídeo. A loja segue aberta, atendendo todas as normativas e as... Obrigado, gente. Faz a salva. Você resta aqui. Obrigadão. Isso. Põe aqui. Isso, gente. Essa é a nossa cola? É, eu tô linda. Obrigado, viu? Ó, deixa eu passar aqui. Põe aqui. Valeu, galera. Aqui em Prêmio Seminovo. Já, já. Eu faço... ...do lado de cá. Aí, galera. Nós estamos ao vivo e assim. Alô, produção. Tudo pronto? Eu, você, Depaula e o mundo da isenção fiscal. Depaula. O feirão foi dia 20. Foi loucura. Foi oportunidade em cidade. Quem não conseguiu comprar e tem direito à isenção, o que tem de legal aí? Galera, continuam aquelas promoções do PCD, das versões acima de R$ 70 mil, que a Jeep tá dando desconto adicional, tá? Então, ainda, pra quem sonha com aquele modelo diesel, tem os modelos 2020, que também estão com desconto, tá? Desconto bom. Vamos falar de um? Vamos lá? Vamos lá? Renegade Longitude Diesel. Tá aqui. E no nosso visual, pra quem... Ah, Thiago, o que o Renegade entrega? Essa versão... Eu vou pra frente dela aqui. O Depaula me ajuda a explicar pra vocês. Fala aí, Depaula. Opa, vamos lá. Olha os faróis full LED aqui, ó. Farol de LED, LED, luz diurna, que é o DRL de LED. Farol de neblina de LED. Por isso que é full LED. Top, topzera. Top, topzera. Quando eu venho pra lateral, ele tem um conjunto de rodas que é exclusivo, né, Depaula? Rodas Aro 18 maravilhosas. Olha o desenho dessa roda. Isso, essa versão legal e que é uma particularidade dos produtos FCA no Brasil, na verdade, no Globo, é que esse carro te entrega uma suspensão independente. Lá na frente, Mac Pearson, do esquerdo, ele copia todas as imperfeições do solo e não transfere pro carro. É isso? É isso aí. Topz de margem, velho. Extensão independente nas quatro rodas. Bom. SUV legítimo. É isso aí. Aqui... Também. Tá aí, fica lindo, aceso. Maravilhoso. Integração de câmera de ré com sensor de estacionamento. É isso aí. Lá dentro, mais novidade. Luxo tá trancado, vamos abrir? É só abrir. Vamos falar disso, galera, porque às vezes o pessoal... Eu falo assim, pô, qual é a diferença da versão X para Y no PCD? Olha isso. Tá aberto. Uou! Esse carro é PCD. Tá? O Chang Nuya. Desculpa. Esse aqui, que você tá mostrando, é o X, tá? Esse é PCD. O diesel, são idênticos, tá? O que vai mudar são os badges e o motor, né? Exatamente. A mecânica toda, né? Vou mostrar a frente aqui. Deixa eu correr aqui pra pegar o farol aceso aqui. Olha isso, gente. Que visual nervoso. É isso que você tá comprando no programa de isenção. Eu vou do lado de cá e o Depaula do lado de lá. Nós vamos explicar pra vocês a configuração interior desta joia. Uou! Que tela, hein, Depaula? Olha isso. Olha esse interior. Olha esse acabamento. Bancos de couro. Ar-condicionado digital Dual Zone. Tá aqui, ó. Vamos lá. Olha o ar-condicionado dele aqui, ó. Nossa, Depaula. Você opera todo aqui na tela ou opera aqui embaixo, caso você esteja em alguma outra tela. Parece um tablet, cara. É isso aí. Maravilhoso. Bom, o que mais que a versão Longitude entrega? Pedal shifts no volante. Bancos de couro, já falei. A multimídia que é completa com Apple CarPlay, com Android Auto, câmera de ré. Você consegue espelhar seu celular ali, o Waze, Google Maps. Ou seja, é uma multimídia top. Computador de bordo, comandos de voz. Você tem todo o sistema de comandos de voz aqui, tanto pra telefone, quanto pra itens da multimídia. Como, por exemplo, o ar-condicionado. Você consegue operar por comando de voz. Por exemplo, você dá um comando de ajustar ar-condicionado passageiro 22 graus. Pum. Ele vai lá e ajusta. Você se tira as mãos do volante. Tá, legal. É maravilhoso. Só pra explicar, eu acho que é chikungunya do Brasil que chegou aqui. Eu só vou pôr aqui no... Chikungunya, tem dois tipos de isenção. Não, isenção total, R$250,00, R$54.000,00. O teto da isenção é R$70.000,00, R$69.990,00. E aí, aquele carro de R$54.662,50. R$54.662,00 que tá pegando... É da programação de isenção com os 20% do IPI. No caso do diesel. Que é a alíquota que incide, tá? E mais um bônus, que o De Paula vai explicar já já. É isso aí. Qual é o tamanho do bônus e o quanto custa o carro. É isso aí. Então, sim, esse é um carro da isenção, tá? Porque tem mais de um carro. Não é só o carro flex, o tradicional FWD. Tá bom? É por isso que eu tô fazendo esse adendo aqui. Pra você não confundir. Esse carro, ele é o carro que excede o teto. E tem isenção do IPI e mais bônus de fato. Mais bônus de fato. E já já a gente volta e fala daquele outro lá. É isso aí. Valeu? Ele agora entendeu. Valeu, irmão. Obrigado aí. Valeu, sim. Valeu, valeu. Vamos lá. Vamos voltar a falar então do Longitude Diesel, que é um carro idêntico a esse aqui que nós estamos vendo, porém, com a mecânica de diesel. Nove marchas, 4x4. Aquele motorzão de 170 cavalos, 36 quilos de torque, né? Brutal. Brutal. O carro sobe parede, né? Pra quem conhece. No show de ofertas eu mostrei lá fora duas oportunidades diesel, tá? Então, galera, é aquele carro, o interior tem aquela chave seletora, inclusive dos modos 4x4 e o powertrain no 2.0 multijet turbo intercooler. É o próprio. Esse aí. Muito bem dito. Agora, nós vamos falar da configuração de preço, porque o IPI, ele traz um bônus forte, traz alíquota e menor tempo pra isenção. Exatamente. O IPI é rapidinho. Quem tá com o IPI pronto é pedir o refaturamento de um carro do nosso estoque. Quem não tiver, a gente tem que fazer o IPI, é rápido também. Tem que correr com isso, porque essas condições podem mudar na virada do mês, né? Virada do mês, pode ser que mude tudo isso. E, necessariamente, tem que ser pros carros do estoque, ok? Dá pra entender? Tem que ter no estoque. Aí é que entra. Agora, essa versão longitude diesel, nós temos um carro ainda que foi falado no final de semana da live. Nós temos uma unidade que é o modelo de saído, de entrada, e que vai custar R$ 101.100. É um carro de R$ 145.000. Vai custar R$ 101.000. R$ 40.000. R$ 40.000. Mais de R$ 40.000. Legal demais, De Paula. Top, hein? Pessoal, se você tem dúvidas, como é que você faz pra resolver? O que você precisa fazer pra comprar? Você vai mandar uma cópia do seu laudo. Pode mandar lá no 38796730. E se quiser uma conexão direta com o De Paula... Fala comigo. Vou fazer isso no 11... DDD11-94785-0305. Super obrigado. Obrigado a vocês. Vou atender mais um mega cliente feliz ali, seu Paulo. Seu Paulo, deixa eu pegar a mic aqui. Valeu, parabéns a ele, viu? Agora é o seguinte. O Fagundes está falando? Eu só queria deixar o zap do Fagundes aqui. Pra quem quiser tirar uma dúvida com o Fagundes. Fala aí, Fagundes. Telefone 947077472. Tá bom, gente. Obrigado, viu, Fagundes? Agora, não sai daí, não, galera. Quero pedir uma outra gentileza. O pessoal do Rio de Janeiro compartilhou com o Bangu. Tá mandando pra todo mundo aí. Topzera. Obrigado demais. É isso que faz o digital ser o que é. E é isso que nos faz conseguir mais de 60 milhões de minutos de audiência na sua telinha. Muito obrigado. E vamos seguir compartilhando. Porque quando a gente compartilha, a informação chega aonde tem que chegar. Estamos a 50 minutos na super, super live pós Jeep Darugidei. E você que não comprou, vai comprar agora. Porque tem oportunidade pro seu CNPJ. E eu vou abrir aqui, vou instalar um mic nele. A cereja do bolo. Como é que é? A cereja do bolo. Ai, sim, hein. Tá comigo. Então, vamos lá. Anuncia aí. Vamos lá. Você que não comprou o Compass, ou melhor dizendo, o Compass Longiflex 19 modelo 20 na promoção do final de semana, porque não tem mais, eu tenho um pronto entrega. Quero ver esse carro aí. Quer ver o carro? Então, vamos lá. Vou te mostrar agora o carro. Cadê aquela... Opa. Ele fez uma conta aqui, gente, ó. Aqui, ó. Falei, pega a conta aí, ó. Olha lá, ó. É o seguinte, ó. Ó, ó. Tá aqui, ó. Conta feita. O carro, preço público, 135,790, preço público, Compass Longitude 20, branco, de 135,790. Olha aqui na HP. 135,790, esse carro hoje, última unidade, não perde tempo, você vai ter que ligar agora e passar a 39. Como é que é isso, Raul? Eu vou repetir. Compass Longitude Flex 19 modelo 20, branco sólido, branco sólido, de 138,790,6730, né? E fala o número do chassi que é esse aqui. E fala o chassi do carro. Pega aqui, ó. Ó, é esse aqui? É isso aí. Chassi KK 01555. É um prata. É loucura, é loucura, é loucura. Corre, corre. É a última unidade. Bate aí, irmão. É nóis. Obrigado. Passa o mic aqui. Telefone. Manda aí. 9-4-7-5-5-5-2-5. Ronaldo, brilha muito na Jeep. É nóis. Aí, galera. Muito, muito, muito obrigado. Obrigado ao Ronaldo. Obrigado ao Depaula. Obrigado ao Edson, que chegou acelerando. Olha o Fagundes, que tá aqui atrás, ó. Valeu. Muito obrigado a todo esse time monstro, que tá aqui, assim, ó. Ó, a toda disposição pra receber você, o seu CNPJ, a sua isenção fiscal, as crianças especiais, os adultos especiais, aos portadores de necessidades, aos fazendeiros que têm direito de comprar com, usando o seu INCRA, o número do seu INCRA, você pode comprar do Iapoc e ao Chuí. O CNPJ, que o Ronaldo trouxe aí agora, por 103, por 103, também vale pra todo o Brasil. São 27 estados. Então, não perca a oportunidade. Queria mostrar uma coisa e o maior grupo das Américas, né? Se liga aqui, ó. Você tá procurando? Olha só. Ó, vem comigo. Do meu lado esquerdo, Jeep Compass Diesel Trailhawk, no Blue Jazz. Do meu lado direito, Jeep Compass Limited Turbo Diesel, cinza antique, a versão Sport, a versão Longitude, e toda a gama Flex e Diesel, no maior e mais novo showroom Jeep das Américas. Avenida Sumaré, número 611. E, ó, tá lá o Big Boss fazendo uma avaliação que chegou pra fazer a diferença. Tá aí, ó. Quer fazer um test drive? Vem pra cá. Lembra que agora o horário de atendimento é reduzido e todas as normativas estão sendo tomadas pra que você possa comprar em segurança. Beleza? Muito obrigado a todos. Demais. Essa live foi super especial. Eu agora vou lá pro SEAS. Tem mais lá. Salve, salve o Nélio, lá de Bangu. O Chikungunya que ajudou a gente aí também. Tava falando sobre os carros de isenção. O Rodolfo, o Poerón, o Rodolfo Vieira, o Brandão Sistemas, a Regina Ramiro, que pediu o Prata Diesel. Prata Diesel é 98, se não me falha a memória. Tá bom, Regina? O Francisco, o Hargilvan. Ana Lu Salazar, muito obrigado, Ana Lu. Boa tarde. O Felipe, Luiz Felipe de Lençóis Paulistas. O Rogério, Paraíba nas ofertas. Salve, Paraíba. Maranhão, o Ailton, o Marquinhos, grande Marquinhos, Pleba, que tá sempre nos prestigiando. Muito obrigado por sua conexão. Slot Car, quem mais? O Walter, lá de Tremembé, Vale do Paraíba. Andréa Romera, nossa cliente PCD. Oi, Andréa. Obrigado por sua conexão. A Rosângela Rodrigues, o Washington, o Maurílio, o Marquinhos, o Wellington, o Maurílio, a Neia Pedroso, o Fiel de Luiz, São João do Meriti, Rio de Janeiro. Salve, Rio de Janeiro. Essas ofertas valem para o Rio também, tá, gente? Olha aí. O Washington, lá de Pernambuco. Valeu, Washington. Obrigado. O Júlio Santos de Alagoas, tá mandado um abraço. Cuide Branco, daqui a pouco, Oscar. Daqui a pouco eu vou trazer aí, ó. O Luiz Fernando, boa tarde, Luiz Fernando. E, ó, o Big Boss tá aqui passando as ofertas. Valeu, 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 valeu. O Paulão de Osasco, o Nélio, o Julião. E assim eu encerro com a Cleusa e o Brian. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês que estão conectados. Eu vou voltar hoje ainda com a oferta da Fiat. Minha próxima live é na Fiat. Vejo vocês com o mundo Fiat e, na sequência, o mundo PCD com mais um boletim informativo. Hoje trazendo Jean Marcel e Ricardo Carioca. Tchau, tchau.